É maravilhoso ver como que Deus se preocupou com tudo nos mínimos detalhes. O sábado, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que Jesus, o Senhor, é o Senhor do sábado. Em cada ação de bem, sinto o toque do eterno, do justo, do santo.